Nós estamos acelerando o passo, nós estamos tentando dar respostas inovadoras. Pega o caso aí do que aconteceu agora na Luz, região chamada Caracolândia. Passamos seis meses avaliando como reocupar aquela região pelo poder público, sem disparar um tiro, sem jogar uma bomba, sem um cacetete, sem ninguém apanhar. Só o que aconteceu nesses três dias é o suficiente para chamar atenção sobre essa mudança de paradigma. Nós removemos 300 pessoas da rua sem um gesto de violência em relação a elas. Quantas pessoas foram? 300 pessoas. Incorporamos essas pessoas numa frente de trabalho. Estamos referenciando essas pessoas ao Centro de Apoio Psicossocial da Prefeitura. Nós vamos ter tratamento médico, tanto mental quanto físico, odontológico, etc. Tem muita comorbidade, então você tem doenças associadas à drogadição que vão ser tratadas. Essas pessoas deixaram... Nós estamos retornando para a cidade aquilo que é da cidade, que são as praças de logradouros. Nós não podemos cair em uma falsa questão. A internação não se opõe ao tratamento ambulatorial, que não se opõe a outras formas de abordagem. Na verdade, existem pessoas que, sim, terão que ser internadas. Nós não estamos... A nossa ação na Cracolândia não teve o intuito de desmerecer ou desautorizar um caso concreto de internação voluntária, em que a pessoa pediu esse tratamento e um médico atestou que, no caso dela, a internação tinha cabimento. Nós não estamos desautorizando isso. Se um médico disser, olha, no caso específico do fulano, cabe a internação... Dá a compulsória também? A compulsória tem requisitos legais que precisam ser observados e que nem sempre são. O que nós não queremos é imaginar que, sem a participação do judiciário, sem que os requisitos legais sejam observados, o executivo possa internar. Então, existe a internação compulsória prevista em lei, existe a internação voluntária, que conta com um laudo médico, que ateste a necessidade e com o consentimento, consentida pelo usuário, e existe o tratamento ambulatorial. Nada disso está sendo descartado pelo município de São Paulo. Agora, evidentemente que os estudos demonstram que os casos específicos de internação precisam ser observados, mas que o regime ambulatorial é o regime de massa. O atendimento ambulatorial é o que permite o atendimento em massa. Numa cidade que você, supostamente, tem 60 mil usuários de crack, imaginar a internação compulsória ou voluntária de 60 mil pessoas é uma impossibilidade lógica, física. Então, o que você tem? Tratamento de massa, ele é ambulatorial. Até porque as pessoas, elas têm condição de trabalho. Quantos dependentes químicos trabalham? A maioria dos dependentes químicos trabalham. Agora, quando é pobre, querem internar. Quando não é pobre, pode continuar nas suas atividades. Ou será que nos escritórios, nas repartições, nas empresas, não há dependentes químicos? Evidentemente que há. Agora, o tratamento é ambulatorial. Na grande maioria dos casos é ambulatorial. Para massificar o tratamento, não há caminho que eu conheça no mundo desenvolvido, que não seja o dos centros de apoio psicossocial, que eventualmente conta com medicamento e conta com outras estratégias para diminuir dano. E até porque as estatísticas demonstram que é de 90% a recaída depois da internação. Você tem tanto quanto possível tentar criar condições em que a pessoa mantenha os seus vínculos. Até para ela ver sentido em sair da droga. Então, ela ter o trabalho, ela ter uma relação pessoal, ela ter vínculo familiar, ela ter amizade com pessoas, ela ter dignidade. Isso tudo é parte do tratamento.